DJ Kleber Júnior, se eu pedir você toca uma pra mim? Vai ver se eu e cair, grito caralho, só lança as bravas Hoje é noite de match match, várias posições Sou você que eu quero, é só vir pra cá Eu já quero, é só vir pra cá DJ Kleber Júnior, se eu pedir você toca uma pra mim? Vai ver se eu e cair, grito caralho, só lança as bravas Hoje é noite de match, várias posições Sou você que eu quero, é só vir pra cá Meu jacaré, jacaré Eu sei que pediu tu safado Eu sei que pediu tu safado Música